Olá, velhos náticos! Tudo bem com vocês? Tudo na paz de Deus, eu espero que sim. E o vídeo de hoje vocês já viram na descrição do vídeo, que é tema que bombou no grupo do WhatsApp Lili Bonita para vocês, a seguinte frase, quem nunca mudou o cabelo que atira a primeira pedra. Olha, pra não quebrar o monitor do celular, tá? E nem no PC. Então, uma antiga pedra em mim, por favor, tá? Por que que eu resolvi fazer esse vídeo? Bom, depois de muita conversa no meu grupo lá, Lili Bonita para vocês, e conversando com a Jaque Portal, conversando com a Virgínia, homberdo e minhas gatas do meu grupo, tá? E minhas gatinhas que ficam comigo o tempo todo conversando, a gente fofocando. E como rola fofoga e como a gente se diverte, tá? A gente se diverte e muito. E a gente, eu resolvi fazer esse vídeo. Quem nunca mudou o cabelo, atira a primeira pedra. Por quê? Bom, eu não sei se o comentário dela foi uma crítica, ou foi negativa ou positiva. Mas, rendeu o vídeo e eu vim gravar para vocês. Bom, eu sempre falei nos meus vídeos que eu sempre gostei de mudar, tá? E quando eu comecei a gravar vídeo, eu usava ENER. Então, eu passei quase dois anos gravando vídeo. Eu comecei em 2012. Então, quando foi em 2014, eu resolvi cortar o cabelo, sair do ENER. E surgiu aquela polêmica que eu estava copiando a Carol, porque a Carol tinha feito o mesmo. E foi eu comecei a mudar o cabelo. Eu comecei a mudar o cabelo. Eu pintei de louro, pintei de preto. Pintei de castanho, pintei de preto. Dei mechas, pintei de preto. Removi a tinta preta, pintei de vermelho. Se eu não me engano, eu passei uns três meses de cabelo vermelho, pintei de roxo, que ficou escuro e eu fui pintei de preto. E voltei pro ENER. E voltei pro ENER, tá? Só que assim, eu sempre mudei o meu cabelo na minha vida. Sempre. Desde quando eu me conheço como gente, eu mudei meu cabelo. A minha primeira mudança do cabelo foi quando saiu a Loura do Tcham. É linda, deixa ela entrar. Por que eu fiz isso? Porque eu dançava em grupo de pagode. Pra quem não sabe, a Lili dançava em grupo de pagode. Mas pagode, antigamente, naquela época, era um geraçambo, harmonia, nossa juventude, um pagodarte, né? Não é a bacharia que é hoje. Não dá pra escutar mais pagode hoje. Não tem, não tem muito em letra, tá? Nem letra. É bacharia pura. É igual a funk. Pra quem gosta, beleza. Então, tinha a loira, que era eu, e tinha uma morena. Então, o grupo precisava de uma morena e de uma loura. Então, a pessoa que descoloriu o cabelo, de ficar com a raiz branca, eu fiquei parecendo uma albina. E no outro dia, eu simplesmente pintei o cabelo de preto. Eu passei três horas de relógio descolorindo o meu cabelo, consegui deixar ele branco, fiquei parecendo uma albina. Pra no outro dia eu pintar de preto. E foi aí que eu comecei a mudar o cabelo. Eu relaxava o cabelo, colocava bigodinho, o cabelo ficava todo enroladinho, bonitinho, cheio de cachimbo, maravilhoso. Tá? Pintava, despintava, pintava, despintava, pintava, despintava. E foi assim que eu fui vivendo. Eu consegui ficar mais ou menos uns, acho que três anos loira. Loura, antigamente, aquele louro é aquela pele, tá? Não era o louro hoje que a gente sabe que é platinado, que aquele amarelo ovo não é cabelo. Certo? E eu mudei várias vezes. A última mudança foi do louro pro vermelho, do vermelho pro Enê. Foi quando eu fiquei quatro anos com o Enê e comecei a gravar vídeo pra vocês. É, por que que eu tô falando esse vídeo e contando um pouquinho a vocês da minha história cabelística, tá? Pelo simbifado, o comentário que eu recebi. Não só o dela, mas o outro também que eu recebi, mas eu acabei excluindo. Porque ela é muito palavrão e tem criança que me assiste, eu não posso dizer os palavrões. Tá? Coisa. Bom, o comentário era o seguinte. É, por essas e outras que eu gosto da blogueira tal, que eu não vou citar o nome, porque ela nunca mudou o cabelo. Boa sorte, Lili. Bom, na minha opinião, se a pessoa usa uma química, ela mudou completamente a estrutura do seu cabelo. Se a pessoa pinta o cabelo, ela tá mudando a estrutura, a cor do cabelo, tá? Então, não tem essa mulher na face da terra que ela nunca mudou os cabelos. A não ser Maria, que tá com dois anos, que ainda não sabe o que é isso e não vai saber até os dez, onze anos. O que é mudar o cabelo. Tá bom? Então, não tem essa criatura. Minha filha tem treze anos. Minha filha já mudou a cor do cabelo quantas vezes? Então, se você corta o cabelo, se você pinta, se você dá a química, você mudou o cabelo, você mudou totalmente a estrutura do seu cabelo. Então, não tem essa mulher que não acorde hoje, eu vou mudar meu cabelo. Não tem essa mulher que, ah, eu não vou mudar meu cabelo. Mas acaba mudando. Se você tá pintando de uma cor, você tá mudando a cor do seu cabelo. Você mudou o seu visual. Mudar faz parte da mulher. A mulher sempre quer mudar. Seja o cabelo, seja a maquiagem, seja uma roupa, seja tudo. Mulher é um bicho que só ela mesmo se entende. E às vezes nem ela mesmo se entende. Ela conversa com ela mesma, ela discute com ela mesma, ela nem responde o que ela perguntou pra ela mesma. Mulher é um bicho que só ela mesmo se entende. Não tente entender cabeça de mulher, porque mulher, quando o tipo dela acorda e faz assim, hoje eu quero ficar com o cabelo roxo, ela vai ficar com o cabelo roxo, não tem santo que tinha isso na cabeça dela. Mulher tá com o guarda-roupa cheio de roupa, e abre e fala assim, eu não tenho roupa pra sair. Mas o guarda-roupa tá cheio de roupa, mas ela não tem roupa pra sair. Então, não tem essa mulher que nunca mudou o cabelo, que nunca fez uma maluquice. Não tem essa. Não tem essa. Não tem youtuber que nunca mexeu na cor ou na estrutura do seu cabelo. Tá? Como eu falei a vocês, a única pessoa que eu posso dizer que nunca mudou o cabelo foi Maria, que tem dois anos. Tá? É a única. E as crianças também, porque os pais não vão meter química, até fazer 11 anos, os pais não vão meter química no cabelo da coitada. Né? Então, meus amores, aceita que dói menos. Mudar faz parte. Eu não tô aqui tentando mudar o meu cabelo pra ganhar visualização, não. Eu não quero mudar o meu cabelo porque eu quero. É um direito meu. Um direito que eu tenho de querer mudar o meu cabelo. Tá? A única coisa que não dá pra mudar é minha cor de pele. Mas, se pudesse, todo mundo queria mudar. Né? Isso não é um comentário racista. Ai, você quer mudar sua cor de pele? Não! É uma suposição. A única coisa que eu não posso mudar é minha cor de pele. Mas o meu cabelo eu posso mudar. Eu posso cortar, posso raspar. Né? A minha sobrancelha, ela é falhada. Eu posso deixar de ficar sem pintar. Ou pintar. Né? Eu posso mudar de roupa. Posso escolher tudo o que eu quiser. Mas, infelizmente as pessoas não entendem, né? Porque eu comecei o canal com uma determinada química, eu vou viver aquela função daquela química porque eu vou perder o foco do meu canal. Gente, o foco do meu canal é... Não é só Né. O foco do meu canal é eu trazer produtos BBBs pra vocês. Produtos que dá no nosso orçamento. Lojas que a gente possa comprar produtos sem gastar muito. Meu canal não é feito pra Né. Meu canal é feito pra mulheres que usam Né, amônia, qualquer tipo de química. Tá? Meu canal tem maquiagem, meu canal tem culinária, meu canal não fala só sobre Né. Então, fica assim sendo muito egoísta esse comentário de dizer, ah, a pessoa tal nunca mudou o cabelo. Ela usa uma química, então ela mudou a estrutura do cabelo. Tá? Fica a dica. Deixa aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? As suas loucuras cabelísticas. Acho que toda semana eu vou contar quatro histórias de quatro meninas, tá? Pra vocês aí quais são as maluquices que vocês fizeram aí no cabelo de vocês. Ou se você conhece alguma história de alguma amiga ou amiga ou mãe, né? Venham que eu vou contar em vídeo pra vocês. Tá bom, meus amores? Tá rolando aí a vaquinha online. Fica aí à vontade aí pra quem quiser contribuir. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E se prepare para as novidades que vai entrar no canal. Então é isso aí, meus amores. Um beijo cheiro e eu deixo aí a pergunta no ar. Quem nunca mudou o cabelo que atire a primeira pedra? Então, beijinho, beijinho pra vocês que eu fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.